Olá pessoal, nesse vídeo vou mostrar para vocês o kit de ferramentas que eu carrego quando saio para as minhas pedaladas. Esse aqui é um kit da Crank Brothers, para quem não conhece. A Crank Brothers é uma marca americana que faz esses produtos com design bem diferente, sempre tentando fazer coisas inovadoras. Esse kit aqui eu curto bastante, aqui a gente tem uma bomba de CO2, basta rosquear aqui o cilindro de CO2 e aplicar no bico da bike, do pneu. Aqui a gente tem o saco corrente, que é importante levar, porque qualquer problema que você tiver, ele salva legal. Aqui a gente tem ferramentas que se prendem com o ímã. E além disso, é aqui que encaixa, no caso no saco corrente, para dar uma pegada melhor na hora de você usar ele. E aqui dentro a gente tem uma caixinha, um suportezinho, que vem com um monte de caixinha. Bem bacana, o importante é esse detalhezinho dessa espuminha, para segurar essas pecinhas, não ficarem fazendo barulho. Aqui a gente encaixa as ferramentas, as ponteiras aqui para trabalhar. Bom pessoal, é isso aí. É um kit bem bacana, completinho, tem me entendido muito bem. Fica a dica aí para quem não conhece. Um abraço, até o próximo vídeo.